Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, vou mostrar para você aqui como que você faz para colocar o seu navegador Google Chrome como navegador padrão aqui, bem fácil, bem simples, que se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajude nós a bater a meta de 100 mil inscritos aqui no canal e deixe seu like também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, então vamos lá para o nosso vídeo. Bom pessoal, então aqui é bem simples, você vai fazer o seguinte, você vai acessar aqui a bandeira do Windows, vai acessar aqui configurações, ou se não você pesquisa por configurações aqui, tanto faz, e aqui nessa tela você vai procurar aqui por aplicativos, aplicativos, e aqui em aplicativos você vai procurar por aplicativos padrão, pronto, e agora aguarda carregar tudo aqui, pronto, e aqui depois que carregar você vai procurar aqui pelo Google Chrome, Então na escala do Google Chrome, vou rolar aqui para baixo, e vamos achá-lo, está aqui ó, Google Chrome, dá um clique em cima, e aqui vai aparecer os aplicativos, que está abrindo no lugar do Google Chrome, está vendo, esse arquivo aqui ó, .htm, está abrindo com esse aqui, então vou dar um clique em cima, põe aqui ó, o Google Chrome, põe definir padrão, e aqui ó, HTML, dá um clique, põe Google Chrome, definir padrão, ó, esse aqui também ó, pode colocar todos aqui, o Google Chrome, ó, tá, vamos rolar aqui ó, e assim você faz ó, com todos ó, que o Google Chrome é mais fácil, tá bom, vamos rolar tudo, pronto, então já coloquei tudo aqui ó, como é o Google Chrome aqui ó, padrão, tá, tem esses aqui que não tem nada, ó, então pode deixar do jeito que está, esse aqui é o e-mail ó, o Outlook, tá, se você clicar para abrir o e-mail, vai abrir aqui o aplicativo, aqui ó, está aqui ó, o aplicativo ó, ele não vai abrir o Google Chrome, vai abrir o aplicativo do Outlook, que já está instalado, então pode deixar do jeito que está, mas no resto está aqui ó, então todos os arquivos agora aqui, vai abrir, está com o Google Chrome, ok? então bem fácil aí Bom, nosso vídeo hoje foi isso, espero que você tenha gostado, que o vídeo realmente tenha ajudado, se ajudou, não se esqueça de nos ajudar também, deixando o seu like, né, para o YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas, comentando, né, e se inscrever aqui também no canal, para nós nos ajudar a bater a meta de 100 mil inscritos aqui no canal, então, nosso muito obrigado, e até o próximo vídeo